STF deve julgar até o fim do ano licença paternidade, agenda verde e restrições para indicações políticas em estatais. O Supremo Tribunal Federal, STF, deverá julgar até o fim do ano temas de repercussão social, como a regulamentação da licença paternidade e a obrigatoriedade de que casamentos incluam pessoas com mais de 70 anos, ocorram por regime de separação de bens. A pauta de dezembro começou a ser definida na sexta-feira, dia 24, e já foram programadas para as sessões do último mês do ano os seguintes processos. A ação que discute se há omissão do Congresso na regulamentação da licença paternidade. O recurso que debate se é válido determinar que pessoas com mais de 70 anos só podem casar com o regime de separação obrigatória de bens. Processos da chamada pauta verde que descui ações e omissões da política ambiental do governo Bolsonaro. O tribunal tem cinco sessões do plenário presencial prevista para o mês. A última delas deve ser destinada, no entanto, para o encerramento do ano judiciário.